Hello everyone, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal O nosso curso completo de inglês para o que? Para o concurso do Banco do Brasil, eu já ia falar da Polícia Federal Do Banco do Brasil, tá pessoal? Pra gente o que? Comercial e de tecnologia, perfeito? Então, pra você que tá querendo ser agente comercial ou de tecnologia Aqui é o lugar certo pra você, tá? Eu vou fazer diferente dos outros canais, tá? O que fazem os outros canais, pessoal? Eles vão falar pra vocês, não, pessoal, acompanha aqui que vocês vão conseguir passar E eles vão te dar um monte de questão Ou seja, eles vão te dar questão, questão, questão Não acho ruim dar questão Mas o que é importante a gente saber aqui nesse momento? A gente precisa entender o texto Não adianta eu chegar aqui pra vocês, se você não sabe nada de inglês E falar, ó, tá aqui a questão, responde aí É impossível, você não vai aprender nada Você vai ter uma falsa ilusão de que está aprendendo Mas por que a maioria desses canais fazem isso, né? Pra vender curso, tá? Vender o curso oficial deles lá Que aí sim eles vão dar aula completa Aqui eu vou dar aula completa já aqui, tá? Eu só vou ter um link aqui na descrição, tá? De um curso nosso, mas é pra quem quer aprender mais Então vocês aprendendo o que a gente vai mostrar aqui nessas aulas Com certeza vocês vão, tipo, triplicar, quadruplicar a chance de vocês De tirar uma nota boa nesse concurso Caso vocês prefiram questões, questões, questões Deixem aqui também nos comentários que a gente deixa questões Mas as questões eu vou reservar pra lá, pra nossa quarta aula Quinta aula, tá? Agora começando eu não vou focar em questões Porque eu quero focar no quê? No seu conhecimento, tá? Aí a pessoa que quiser aprender mais do que as outras Quiser tirar 5 de 5, né? Quiser fazer outros concursos e passar em outros concursos também Aí sim entra lá no nosso link, tá? O nosso curso sem brincadeira É o mais barato do Brasil de inglês Tá R$ 97,00 Um curso com mais de 110 aulas Tudo divididinho, né? Eu acho que a gente tem 4 ou 5 PDFs lá Tem PDFs de vocabulário, de gramática Então tá completo lá, né? Mas isso daí é pra quem quer mais e mais e mais, tá? Aqui a gente já vai passar o suficiente pra você ir bem na prova Perfeito? Então vamos lá então pros nossos substantivos, né, pessoal? Na aula passada a gente falou do da, né? Do I e do N e do some Então essa parte aqui inicial a gente já fez, né? Então tá com check aqui O que a gente vai fazer agora? Substantivos, né? Então vamos lá, o que é substantivo, pessoal? Se eu falasse em casa Nossa casa, né? Nossa house, né? É substantivo Perfeito? Ah, mas o meu lar O meu lar, né? Home É substantivo, tá? Então Tudo isso daqui, né? Substantivos Por que é bom a gente saber disso? Porque a gente vai usar bastante Bastante, mas bastante mesmo, tá? A gente vai ver toda a santa frase Vai ter substantivo Basicamente Porque a gente vai aprender logo logo A estrutura gramatical De como montar uma frase E na nossa estrutura gramatical Vai ter o quê? Vai ter uma pessoa Ou um substantivo E uma ação E um complemento Geralmente o complemento tem o quê? Ou um adjetivo Ou um substantivo Ou um advérbio Tá? Então sempre vai aparecer A gente vai ter a cada duas A cada três frases Duas pelo menos vão ter um substantivo Delas, tá bom? Então é muito importante A gente saber disso, tá? Substantivo o quê? É o nome Tá? O nome que você dá para as coisas Então, por exemplo Vou pegar nosso carro Né? Nosso carro Car Perfeito, né? Sei lá Pessoal, dicas, tá? Para vocês Decorarem substantivos Por exemplo Peguem Uma lista De dez palavrinhas Por exemplo De food Tá? Food in English Ó, dica de ouro Pessoal, dica de ouro Tá? Vão lá no Google Coloca lá, né? Food in English List E peguem as dez Mais importantes Ah, eu quero saber Por exemplo É... House Coisas da casa, né? Então, house Vocabulary List Pessoal, tudo list, tá? A coisa que você quer aprender E list, tá? Por exemplo Sei lá Office 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 Vocabulary List Ah, mas eu quero aprender os jobs Jobs Vocabulary List Tá? Ou jobs In English Lists, tá? Ou in English Ou vocabulary Pessoal Vocês vão encontrar tantas palavras Tantas palavras Isso daí vai ajudar demais Vocês aumentarem o vocabulário de vocês, tá? Então, antes da gente começar qualquer coisa Quem quer melhorar vocabulário é isso, tá? Não tem segredo É você ir nesses sites Pegar essas listas E memorizar Aqui a gente, na nossa aula A gente vai dar sim uma lista pra vocês À medida que a gente vai dando as nossas aulas Mas pode ser que vocês precisem de mais Então, é sempre bom ir atrás de mais, tá? Então, deixando bem claro isso Vamos agora apagar essa parte aqui Porque agora sim a gente vai, né? De volta, então E vamos pra parte mais importante, talvez Aí da aula de hoje, né? Os contáveis e incontáveis Pessoal A gente precisa saber alguns conceitos, né? Pra poder Escolher essas palavrinhas em inglês Nesses substantivos Então, por exemplo Às vezes a gente tem que escolher O que vem antes Desse substantivo Como, por exemplo Uma intensidade Tá? Ou uma quantidade Por exemplo, a palavra tempo, né? Eu vou falar que eu tenho muito Ou que eu tenho pouco tempo Né? Ou, por exemplo, né? Eu tenho muito Eu tenho muitos tempos Em inglês tem essa diferença também, né? Em português é mais fácil pra gente Distinguir, né? Eu tenho pouco Eu tenho poucos tempos Obviamente em português Eu tenho pouco tempo, né? Ou eu tenho muito tempo Eu nunca tenho muitos Nem poucos tempos Não concorda, né? Não tem a concordância ali Verbal, né? Na verdade, nominal, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que aprender Alguns conceitinhos Incontável, pessoal Tá? E contável Nossa, até coloquei Faltou um cántable aqui, né? Qual que é a diferenciinha dos dois? O cántable é uma coisa Que a gente consegue contar facilmente Tá? Por exemplo Ou com a mão Ou visualmente Ou tem uma medida Tá? Então, por exemplo Conta Facilmente, tá? Facilmente Tá? É visível A quantidade, né? Ou tem uma medida E já o caso do incontável, né? Dos substantivos incontáveis Pessoal Não Não é facilmente Não visível Tá? Ou Não tem medida Aí eu vou começar a te dar um monte de exemplos aqui Tá, pessoal? A gente vai ter pelo menos uns 10 aí Exemplinhos Primeiro exemplo Tá? Amigos Friends Quem lembra daquela série, né? Friends Amigos É contável ou é incontável? Aí você vai me falar Mas, teacher, eu tenho tanto amigo que eu não consigo nem contar, né? Mas, teoricamente, você consegue Tá? É uma coisa que você vai olhando ou vai pensando E vai lembrando quantos amigos vocês têm Tá? Então, amigos, tá? Vou colocar aqui, ó Contável Tá? Até fazer aqui um Um esqueminha, né? Vou pegar uns 10 exemplos E à medida que eu for explicando mais coisas, eu coloco mais exemplos, tá? Então, amigos é o quê? Contável Tá, e carros E carros Mesma coisa, né, pessoal? Carros é uma coisa contável Patience 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 Pessoal, paciência Paciência é contável ou incontável? Paciência Não tem como você falar, por exemplo Eu tô com paciência 3 agora Ou tô com duas paciências Não, né? Paciência é uma coisa incontável Então, eu vou colocar a letra U aqui Que é uncountable, né? Ó, a gente tem dois countable Dois Um uncountable, né? Tá bom E agora tempo, pessoal Tempo Time Time é o quê, pessoal? Tempo, né? Tempo é contável? Aí você vai falar Ah, teacher É... Tempo é contável, né? Eu consigo contar em horas Na verdade, não, tá? Não vou falar, por exemplo Eu tenho três tempos Quatro tempos Lembrando A gente tem que falar Exatamente relacionado A palavra, pessoal Não é, por exemplo Ah, por exemplo Água Água tem medida Eu consigo contar Não, 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 não Tá? A gente tem que ser referente A palavra Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Por exemplo, a medida Litros É uma medida, né? Então, como é uma medida A gente consegue contar Tá na parte dos countable Eu vou usar lá em cima Mas, né? A palavra água Né? Em si não dá pra contar Não dá pra você falar Por exemplo Ah, eu tenho cinco água Né? Até dá, né? No português a gente fala Eu tenho cinco água Né? Mas o que a gente tem cinco? Cinco pode ser Cinco jarras Né? Cinco copos Cinco garrafas Então, tempo é a mesma coisa Tá? Eu não posso falar Eu tenho três tempos pra você Não, né? Eu posso falar Que eu tenho três horas Três dias Três semanas Mas não três tempo Então, aqui Né? É De novo Incontável Né? Nosso uncountable Eu acho que ficou Um pouquinho claro agora, né? Quando a gente começa A pegar esses exemplos Fica um pouquinho Mais simples E horas E horas, pessoal Hours Lembra que eu falei, né? Que tem que ser referente A palavra em si Horas já dá pra falar Ó, eu tenho cinco horas Né? Duas horas Então, dá Né? Horas são o quê? Contáveis, né? Então, horas é Countable Tá, vamos ver agora Uma outra aqui, né? Ah, vou colocar aqui Glasses, tá? Copos Nesse caso Vai ser copos, tá? Mas pode ser também Óculos, né? Vamos contar aqui Como copos Nesse exemplo Copos é uma coisa Que a gente conta Não é verdade? Então, copos Como a gente conta Contável Perfeito Agora eu vou colocar aqui Alguns outros exemplos, tá? Deixa eu ver aqui Pronto Acho que tá bom Aqui os nossos exemplos Já Dinheiro, pessoal Dinheiro É uma coisa contável Ou incontável Dá uma pensadinha Cinco segundos Enquanto eu tomo uma coquinha Dinheiro é o quê? Dinheiro é Incontável, pessoal Sim, ele é incontável Lembra quando você é criança E você fala pra sua mãe Ah, eu quero tantos dinheiros Dinheiros, né? Que a gente ainda não sabe O que é real O que é tal coisa O que é dólar, né? Você chega pra sua mãe E fala Mãe, eu quero tantos dinheiros Né? Ela fala Não, não é dinheiros, né? São reais Né? Ou é a nota Eu quero cinco reais Quero dez reais Quero dez reais, né? Ou seja A nota Tá? A nota é contável, né? O número de notas Eu quero tantas notas O valor das notas é contável Mas o dinheiro não Tá? Dinheiro não vou falar Que, por exemplo, eu tenho dez dinheiros Ninguém fala, né? Ah, eu tenho cinquenta dinheiro Não, né? Tenho cinquenta reais Cinquenta dólares Ou eu tenho cinquenta notas Cinquenta notas de dez reais Né? Então, nesse caso, é incontável Perfeito Depois que eu terminar esses exemplos aqui Eu vou te dar uma dica, tá? Pra você que tá achando um pouco difícil isso daqui Eu vou pegar algumas palavrinhas em inglês E vou meio que traduzir elas literalmente E mostrar pra vocês Como é mais fácil pensar assim, né? Mas é muito importante que vocês entendam esse conceito Porque na dúvida, pessoal A gente sabe o que escolher Tá? Pessoal, reais Reais é contável, né? Eu tenho dez reais, por exemplo Quinze reais Pessoal, e a areia? Sand Sand Areia É contável ou incontável? Aí você vai chegar pra mim e falar Pô, teacher Tá de sacanagem, né? É contável É difícil contar Mas dá pra contar Nananina não O que dá pra gente contar São os nossos sand Sand Grains Tá? Os grãos de areia Mas A areia em si É incontável Tudo bem? E a água Como eu já falei pra vocês Se eu fosse falar, por exemplo De liters Litros Daria pra contar Mas como é água em si É uncountable Perfeito? Bom, agora vamos pra alguns Os conceitos finais dessa aula Que aí vai ajudar muito vocês também E é bom que vocês entendam esses conceitos Pra, futuramente A gente entrar em aulas um pouquinho mais Pesadas, né? E a gente já sabendo os substantivos A gente, ó Fica ok Tá? Eu tenho que lembrar Ali como eu anotei em cima Eu vou anotar aqui embaixo, pessoal Tá? Colocar aqui Next class, tá? A gente vai entrar no quê? Nos pronouns Tá bom? Então amanhã Se você segue o canal Você vai ver pronouns Perfect Vamos lá, então Agora a gente tem umas palavras A gente tem o many O much O a lot A gente tem o feel O little Tá? E vamos lá Many, much, a lot, few, little Eu acho que não passa muito disso Na sua prova, tá? O que quer dizer many, tá? Muitos 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 ou muitas, tá? Much Muito Tá? A lot Muito Tá? Ou Os dois, tá? Então eu vou explicar aqui Esses três daqui a pouco O feel é o quê? Tá? Poucos, tá? E pouco E pouco Teoricamente não deve passar muito dessa prova Essa prova não é do nível assim tão difícil Né? Então não deve passar disso Então se atentem a essas palavrinhas aqui Tá? Escrevam no caderno de vocês Que vai ficar fácil de entender Tá? Então many, né? Many Pô pessoal, many já é claro que isso daqui é o quê? Contável, né? Contável Na verdade O much é incontável Tá? Então o mais importante aqui, tá? Então se eu falar, por exemplo, many Né? Many hours Muitas horas Muitas horas Perfeito Many hours Perfect Many friends, né? Many boys Tá? Many games, né? Vários jogos Então isso daqui, ó Tranquilation Eu ia falar, né? Bem tranquilo E o much, né? Agora assim, ó Much Vamos pegar os incontáveis que a gente tinha lá, né? Much time Muito tempo Much money Então, por exemplo, ó He has much money, né? Ele tem muito dinheiro Então much Money Tá? Much time Much money What else? Much 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 sand Too much sand, né? Muita areia, né? Posso até colocar o too aqui, né? Too much, né? Demais Areia é demais, né? Então, ó Much sand Muita areia Vocês perceberam, então Todos aqueles que a gente colocou contáveis Lá em cima Vão entrar aqui nas hours No many, né? E todos que a gente colocou incontáveis Vão entrar no much É porque Teoricamente, tá? Vou aqui colocar Vai 99% dos casos Essa tradução literal Vai ajudar vocês, tá? Vai ter uma pegadinha ou outra Porque no inglês sempre tem uma pegadinha ou outra Mas na prova É muito improvável Que escape Disso daqui Que eu tô explicando pra vocês, tá? Então vamos lá Se eu chegar lá e falar, por exemplo Ah Como que eu falo Muitos Muitos Cidadãos É cidadãos? Ou cidadões? Sei lá Eu peço perdão aqui Mas eu acho que é muitos cidadãos, né? Tá? Então, ó Muitos, né? Como que é em inglês? Aí vai ter duas opções Many e much Né? Vocês já sabem que a correta é o quê? Né? É o nosso many, né? Porque Muitos cidadãos, né? Então Many citizens, né? Citizens Many citizens, né? Many citizens Vocês podem falar, né? Não é importante aqui a pronúncia O importante é que vocês entendam, né? Many citizens, né? Ou many citizens Alright? E como falar, por exemplo Ela tem muita Audácia Pessoal Muita audácia Muita Muita o quê? Né? É incontável, não é? Então é much Perfeito? Então se chegar lá E tiver many much Você vai colocar em much Acabou, tá? Esse é o conceito Agora a gente tem Umas outras coisas Para se preocupar aqui, né? Vou até colocar um pouquinho Mais para o lado da lousa Para poder explicar mais para o lado A gente tem o feel E tem o little, tá? O feel e o little É a mesma coisa Só que ele é oposto Na tradução, né? O feel é o quê? Poucos ou poucas Little é pouco ou pouca Tá? Só isso Então feel, ó Por exemplo Eu tenho poucos Amigos Pô, se eu tenho poucos amigos Eu tenho few friends, né? Eu posso até colocar o a feel aqui, tá? A gente tem o a feel, a little Né? A lot of São algumas variações Que a gente vai ver À medida que a gente for fazer Nos exercícios, tá? Pessoal Não se atentem a isso O importante é entender Esse conceito Que entendendo esse conceito Vocês já vão conseguir Resolver a prova, tá? Então feel friends Poucos amigos Ah, mas se eu tiver, por exemplo Pouco tempo Tá? Pouco tempo Como que eu falo? Pouco tempo Pouco, né? É incontável ali, né? Então eu vou usar o little, né? Então o little Então o little Little time Tá? Entenderam então esse conceito, né? Poucos feel Pouco, little E por último a gente tem o a lot Tá? A lot ou a lot of Tá? Esse a lot, a lot of Ele serve para os dois, tá? É muito ou muita Ou muitos ou muitas, tá? Ele serve para as duas As duas, então ele é um tipo Um híbrido aqui, né? E é o mais usado na hora de falar No inglês, tá? Provavelmente no texto Eles não devam colocar É muito a lot of, né? Porque é muito mais fácil, né? Pô, se tiver o a lot of Você já bota o a lot of lá E já era, né? Não tem como errar Então nas opções Eles não devem colocar Eles devem colocar many, much Por isso que eu expliquei um pouquinho mais De contável e incontável, tá? Então a lot of Por exemplo, a lot of time A lot of friends Tudo que tiver ali em cima A gente pode colocar, tá? A lot of hours A lot of sand A lot of water Tá? Não importa, tá? O a lot of é nosso híbrido Então ele vai citar tudo isso daqui Tá? Pode ser a lot ou a lot of Ou lots of, tá? Pode ter uma outra variação como lots of Não altera muito A parte gramatical Nem a tradução Então eu não vou entrar muito Nessa questão, tá? É importante que vocês entendam Realmente o conceito de De substantivos contáveis e incontáveis Esse foi o objetivo principal dessa aula Eu espero que eu tenha sido bem sucedido Que vocês tenham compreendido a diferença, tá? Na próxima aula O que a gente vai fazer então, pessoal? A gente vai ver os pronouns, né? Vou até colocar aqui em box em vermelho, tá? São os nossos próximos conteúdos, né? Lembra que a gente tinha toda aquela listinha lá em cima, né? Eu vou focar assim nos pronouns Eu também vou focar Nos adjectives Tá? Nos conectores Tá? Na estrutura da nossa phrase Ou a nossa sentence, tá? Basicamente isso daqui tudo tá bem juntinho Porque são coisas que vão ser primordiais Pra fazer as nossas frases, tá? Inclusive eu vou colocar aqui verbo também Então são essas próximas cinco coisas aqui, né? As nossas próximas duas ou três aulas A gente já vai entrar em tudo que é básico do básico do básico Pra você conseguir já compreender as primeiras frases E começar a traduzir os primeiros textos por conta própria Ou seja, você mesmo vai conseguir Você mesmo vai conseguir Fazer isso Você não vai depender do professor exatamente, né? E também, depois eu vou também mostrar algumas ferramentinhas, né? Alguns sites Que podem auxiliar vocês Ao longo do tempo, né? Mas o mais importante é o quê? Que vocês façam essas aulas Anotem tudo bonitinho, tá? Tentem evoluir o máximo possível o vocabulário de vocês Eu sei que é difícil Tem muitas palavras Mas tem muito material de vocabulário na internet Quem adquire o curso lá Como eu já falei pra vocês, né? Tem sim um PDF só de vocabulário São acho que quase 30 páginas, tá? Todas as coisas principais com tradução O livro nosso de gramática tem mais 500 palavras ali Ó, pra deixar já Mel na chupeta, né? Mas só pra quem quiser realmente ter um desempenho acima da média, tá? Você que tá fazendo aqui, né? Você quer ter um bom desempenho Então, pô A gente tá mirando aqui que tipo de resultado, né? Primeiramente, né? Se você fizer algumas aulas só Não prestar muita atenção O objetivo é não zerar, né? Agora, se você assistir todas as aulas Prestar muita atenção Anotar tudo bonitinho Seu objetivo é o quê? Acertar de 3 pra cima Pessoal, de 3 pra cima Olha o quanto vocês vão ganhar Né? Aqui eu sou bem realista Olha o quanto vocês vão ganhar Porque mesmo que vocês errem uma ou duas É muito melhor do que errar cinco Porque aí vocês vão ter que ser perfeitos No resto da prova Pra poder passar Então Só de estar estudando inglês aqui Ó, vocês Ao longo prazo, tá? Peguem a meia horinha por dia Mas vocês vão Se dar muito bem Tá muito melhor Vocês vão ver que o desempenho de vocês na prova Vai alavancar Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal Quem se interessar Tá aqui na descrição Os links, tá? E eu vejo vocês Na nossa próxima aula